Se for pra viver assim Se for pra viver assim O tempo todo brigado É bem melhor por um fim Vai cada um pro seu lado Você carrega seus trens Eu fico com meus babados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Como é que pode querer Se aborrecer com a pessoa Que tudo faz pra poder Te colocar numa boa Se eu não pude ser dama Você não foi cavalheiro Depois que o leite derrama Não vá culpar o leiteiro se for Se for pra viver assim O tempo todo brigado É bem melhor por um fim Vai cada um pro seu lado Você carrega seus trens Eu fico com meus babados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Então ficamos assim Você pra lá e eu fico com meus babados Você pra lá e eu pra cá Eu fico com meus babados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Melhor viver separados E eu fico com meus babados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Pra não dar certo, meu bem Melhor viver separados Obrigado.